Galera, beleza? São 17 horas e 40 minutos. Hoje dia 9 de dezembro de 2014, estamos aqui na BR que vai pra junho e viria 376, saindo aqui da cidade de São José dos Piais, no estado do Paraná e segui sentindo a Tubarão aí, pra fazer um carregamento lá pra baixo, de lá pra poça de caldo. Estamos saindo aqui da cidade de São José dos Piais, pegando rumo, olha as placas lá, Joinville 100km, 106km, Florianópolis 276km, Porto Alegre 741km. Beleza, galera? Galera, pelo amor de vocês estão judiando de mim, pelo amor de vocês estão judiando de mim. Tem um pessoal aí que entra no inbox aí que, olha, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pensa um pouco, faz umas perguntas aí, eu não quero ser arrogante, pelo amor de Deus, eu não quero, por favor, eu não quero. Só pessoas totalmente humildes e gostam de se divertir, só que gente, coloquem na cabeça pra vocês e eu trabalho o dia inteiro, eu não posso ficar o tempo todo respondendo vocês. A noite, quando der, eu ponho, eu respondo um pouquinho, de noite chega 60, 70 pessoas conversando ao mesmo tempo. Me desculpa, gente, eu não consigo. E eu, de cada pergunta, que pelo amor de Deus, dá vontade de dar com um gato morto a caminhar. Jair, quanto que é o frete de Chambré pra Belém do Pará? Pô, eu vou lá saber, meu Deus, quanto que é o frete, pelo amor de Deus, gente. Jair, quantas voltas a roda da frente do Scania dá mais que a roda da frente do Volvo? Ô, gente, eu não sei, tá doido. Jair, eu tenho 16 anos, quando eu crescer eu quero comprar um caminhão, qual caminhão que você acha que eu devo comprar? Um Volvo, um Scania ou um Mercedes? Olha a policial feminina ali, no radarzão, viu só? E bem louquinho, hein, né, se joga na frente do caminhão, dá vontade lá e pá, na bunda dela. Bonito, hein, pô, que pérfio bonito. Filézão, florão de tropa. Então, gente, esse troço é complicado. E, Jair, qual que é o melhor caminhão que você acha? É Volvo, Iveco, Mercedes ou Scania? Ô, gente, que isso? Pensa um pouquinho. Não há uma lógica em algumas perguntas. Jair, quando eu crescer eu quero comprar um caminhão. Qual caminhão você acha que eu devo comprar? Pô, aquilo que teu dinheiro não é, pô. É uma questão de lógico, o mais caro normalmente sempre é o melhor. E, não, tem umas perguntas. Daí vem aqueles convites pra jogar Saga Crush, Bingo, não sei o que. Por quê? Não, gente. Eu sei que esse negócio aí desse joguinho, ele é automático. A pessoa tem que convidar os amigos no Facebook pra poder ganhar vida, ganhar coisa. Pô, esses joguinhos, gente, procura no Google, eles têm craqueado com modo de dinheiro infinito, modo de craqueado que você não precisa estar mandando convite pra ninguém pra jogar. Joga sozinho, pô. É só jogar no Google lá o nome do joguinho Cracker. É, APK Cracker. Você pega e instala lá, vem tudo. As moedinhas, vem as vidinhas, vem tudo de graça pra vocês. Não fique... Tem gente que fica... Não tem coisa mais irritante. Desculpa aí que tem gente que não tem muitas mães. Eu também no começo não sabia muito mexer com isso aí. É... Acho que... Que não... Não... A gente é irritante esse negócio de joguinho por Facebook. É irritante. Eu tinha um joguinho aí e desinstalei tudo. As pessoas às vezes, é... Eles não sabem que manda convite. Às vezes quer ganhar vida. Mas isso aí tem tudo raqueado, tudo craqueado no Google. Só você procurar, você vai sair desse joguinho tudo craqueado aí, que dá moedas, dá dinheiro infinito, vida infinita. Tudo. Isso aí tudo tem alguém que raqueia. E essas perguntas, gente, é... Quantas... Volta a roda da frente dá mais que a roda de trás. É... Qual a altura do caminhão que passa debaixo do viaduto lá na rodovia e tal. Ô gente, pelo amor de Deus, eu não judia não. Uma que eu não sei tudo. Eu sou meio leigo, meio bobão também. Não sei tanta coisa. Eu aprendo bastante com o pessoal aí da comunidade. Interagem entre vocês, comunicam entre vocês. E outra gente. Eu trabalho o dia inteiro, eu dirijo, eu carrega, eu desço o caminhão, amarrar a carga, ajeitar uma coisa, ajeitar outra. É abastecer e achar. Eu não posso, eu não posso ficar o dia inteiro me correspondendo com vocês. Por favor, me compreenda. Me compreenda. Por favor. Quando dá eu vou respondendo aos poucos e tal. A gente vai se interagindo. Mas eu não posso estar o tempo todo conversando, gente. Às vezes o cara... Esse dia o cara mandou uma mensagem em box pra mim e perguntou assim. Eu odeio quando me deixa no vácuo. Ô! Que isso, colega. Pelo amor de Deus. Ele não sabe o que a gente tá fazendo e ainda fica falando. Eu tenho raiva quando me deixam no vácuo. Aí o cara manda uma pergunta e fica colocando vários pontos. Mandando várias sequências de pontinho com ponto de interrogação. Como se você tivesse a obrigação de responder ele imediatamente. Ô! Não é assim, gente. Tenha paciência. Senão tá louco. O cara fica doido. A não ser que o cara aí, né? Tivesse aí internado no hospital. Não tivesse que fazer o dia inteiro. É... Brincando. Jogando. Aí é tudo bem, cara. Mas eu trabalho. Eu trabalho o dia todo. Eu dirijo praticamente 18 horas por dia. Às vezes que eu não tô parado. Espere no cargo, alguma coisa. Eu consigo conversar com vocês. Mas assim não dá. E as perguntas, gente. Pelo amor de Deus. Quando for fazer alguma pergunta. Faça uma pergunta decente. Uma coisa que tenha lógica. Uma coisa resumida. Que você não conseguiu encontrar em outro lugar. Alguma coisa pessoal. Beleza. Não tem problema não. A gente responde. Pergunta na medida de possível. Só que nem sempre eu posso responder no mesmo momento. Beleza, galera? Desculpa aí. Se eu fui chato aí. Mas... Pô. Tem que dar uma apertada aí. Porque tá vindo umas coisas aí que tá louco. Não tem condição não, gente. E cara... Eu vou... Eu não sei, gente. Quanto que é o frete. Tá aqui lá pra... Pra chambrê. De barracão pra... Pra correr pro norte. É... Não sei. Não conheço todos os caminhões. Não sou um... Um expert em mecânica. É... Eu sou uma pessoa comum. Eu... O que eu puder responder, eu respondo. O que eu não puder, eu digo. Eu não sei. E quando é alguma pergunta técnica. Alguma coisa boa. Alguma coisa pessoal. O que eu puder responder, eu respondo. Se eu souber responder, eu respondo. E convite pra joguices. Pra convidar pra motel. Ninguém convida. Pra comer um churrasco, ninguém convida, né? Mas... Tá bom, galera. É... Faz parte. Faz parte. Quem quer dizer coisa, né? Você tá no mar ali, você pega peixe grande. De repente pega peixe pequenininho. Então tem que tá... Ali... Interagindo. O negócio é dar uma... Umas isoladas. Não... Essas perguntas muito bobas aí. Você não responder e pronto, né? Alô, galera. Obrigado. Um abraço aí. Vamos seguir viagem aí. Tá um calorão. Tá com cara de chuva. Vamos descer embora aí pra Junvílio e Tubarão. Um abraço. Até mais.